Quase metade do orçamento anual do município do Rio de Janeiro para a saúde é gasto com as organizações sociais, que são alvos frequentes de denúncias de corrupção. O SBT Brasil questionou os candidatos da Prefeitura sobre o que fazer com esse modelo de gestão. Apenas duas letras, mais uma série de problemas. OS, as organizações sociais, são alvo constante de denúncias pela qualidade dos serviços prestados na rede municipal de saúde carioca. Uma delas, a Iabas, teve o contrato rompido pela Prefeitura em 2018 e foi multada em 28 milhões de reais porque não cumpriu metade das metas prometidas. A OS administrou três unidades de pronto atendimento e um dos maiores hospitais do Rio. A Prefeitura do Rio destina 5 bilhões de reais por ano para a área da saúde. Deixe o montante, mais de 40% são gastos com as organizações sociais. Um modelo de gestão que enfrenta críticas e é colocado em dúvida para a próxima administração. Benedita da Silva, do PT, quer auditar todos os contratos do município com as OS. Para ela, a terceirização abre caminho para a corrupção. A prefeitura tem que ter o controle. A terceirização, ela só vai poder ser feita quando não forem serviços que são dos profissionais de saúde. Tal como está, cria-se um colapso e não resolve a situação de transparência nos recursos. Marta Rocha, do PDT, quer estreitar a parceria com o Tribunal de Contas do município e o Ministério Público. Vamos implementar uma estratégia de transparência radical da gestão da saúde no município com disponibilização de dados em formato aberto que tratem de planejamento, execução orçamentária, oferta de serviços e localização de toda a rede de atendimento e profissionais disponíveis. O atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, reconhece o problema e diz que o ideal seria reduzir a participação das OS. A ideia é que a Rio Saúde, que é a OS que pertence ao município, portanto ela tem as mesmas vantagens de uma OS, eu digo administrativas, também em termos de isenção de impostos, ela possa, aos poucos, tomar conta de todas as nossas atenções primárias, de todas as unidades de atenção primária. Para o ex-secretário da Casa Civil da atual gestão, Paulo Messina, do MDB, as OS não funcionam porque tem sempre quem saia ganhando. O gerente é da OS, quem fiscaliza é da OS, quem diz para a prefeitura que tem médico, que tem remédio, que tem exame, que não falta nada, que fizeram tantos exames, que distribuíram tantos remédios, é a OS, ou seja, ela faz, ela diz que faz, ela apresenta a conta, a prefeitura só paga. Com ou sem terceirização, o que falta é fiscalização, diz Eduardo Paes, do Democratas. É aquela história, né, você tem corrupção no setor público, aí você tem as OS privadas e entra a corrupção também, você tem que prender o corrupto, né, e tem que combater o mal. Eu não sei se tirar esse bode das salas OS vai resolver o problema, porque quando não tinha a OS, a corrupção era no setor público. E veja as propostas dos outros candidatos no site SBT News.